Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim aqui testar juntamente com vocês um produto lá do site da China, que é o Nelchic. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse produto, que é um sabonete de colágeno, que é uma gelatina, né? Que é esse sabonete aqui, gente, que promete limpar a sua pele, uma pele, uma limpeza profunda nos seus poros. Gente, eu só não entendi uma coisa, como que ele vai espumar, sendo que ele não tá falando pra lavar o rosto, né? Não entendi direito, mas eu quero fazer esse teste, me divertir aqui junto com vocês e vamos ver o que que dá. Olha como que ela é, gente. Olha! Ah, que da hora! Olha só! Nossa! Nossa, dá uma agonia de pegar! É igual uma gelatina mesmo, olha! Ela gruda! E o cheiro é muito gostoso, eu gostei muito do cheiro e eu ainda não testei, eu quero testar aqui junto com vocês. Passando assim na pele, é gostoso, assim, é uma coisa bem relaxante. Mas não tá espumando nada, não. Eu vou passar uma água no rosto. Eu acredito que tenha que molhar, né? Bom, eu molhei um pouco o rosto, passei um pouquinho de água e vamos testar esse savonete muito estranho que eu tava louca pra testar e eu falei assim, é muito diferente. Eu quero mostrar pra vocês, pra vocês saberem o que que eu vou achar. Gente, eu não tô vendo nada assim, sabe? Eu não sei. Como que faz? Só sei de uma coisa que é muito gostoso passar assim no rosto. Será que é uma limpeza? Ah, seco? Eu não entendi. Ó! Caiu no chão! Já peguei, peraí. Não tá fazendo nada, sabe? Bom, eu tô testando aqui junto com vocês. Eu não tô vendo diferença. No site ele não explica como que é o modo de usar. Porém, não espuma. Ficou um pedaço aqui, ó, em mim. Ele tem umas partículas de ouro, tá? Essa colágeno. E ele promete limpar bem a sua pele. Mas, gente, será que tem que lavar muito o rosto? Bom, meus amores, vocês viram que não deu certo aí o modo que eu estava usando. Então, eu resolvi ir lá na cozinha e trazer uma vasilhinha com um pouco de água. Eu poderia muito bem fazer esse teste lá no meu banheiro, mas eu resolvi fazer aqui pra vocês verem. Coloquei a esponja aqui dentro, que parece um ovo. Ai! Pra pegar é muito estranho, porque escorrega. Gente, fica lindo, lindo, lindo. Ela tem muitas partículas de ouro, tá? E essa esponja, ela promete limpar todos os seus poros, deixar a sua pele bem limpa. Além de todos aqueles benefícios que a colágeno nos traz e também as partículas de ouro, vamos ver qual que vai ser o resultado. Eu espero que tenha algum resultado, porque até agora só vi graça. Peguei aqui na minha mão, tá molhadinha. Tem que segurar assim, ó. Olha! Olha só a espuma! Mas eu confesso que dá muito trabalho de passar isso. Mas, gente, olha que legal! Como será que eles conseguem fazer que uma esponja dessa traz essa espuma, gente? Olha aqui! Mas eu tô gostando do resultado. Deixa eu molhar mais um pouquinho. porque ela precisa de água. Agora eu já peguei o ritmo. Olha aqui! É estranho! Gente, no site não tá explicando. Lá no... Né, o Chico. Bom, eu tô esfregando aqui com toda a delicadeza do mundo, porque precisa de delicadeza. É muito complicado de pegar isso. Nossa, a China inventa muita coisa. Mas, olha... Tão vendo? E espuma! Espuma muito! Quando você quiser viajar e não querer levar sabonete, leva muito essa aqui, que já disse ter muito benefício. Mas o único mal é pegar. Tem que molhar sempre pra tá saindo essa espuma, tá? Mas eu tô gostando. Eu achei que isso não ia dar em nada. Achei que eu não ia ter conteúdo pra vocês com esse produto. Mas, olha... É tão macio, cheiroso. Vamos passar aqui limpando todos os poros e os sebos, né? Que nós acumulamos no nosso nariz. E aqui embaixo, aqui no queixo, já ajuda. Clareando a pele, deixando a pele macia. Isso também já ajuda muito. Eu gosto muito de produtos que contêm colágeno. Bom, eu passei aqui. Agora eu vou lavar pra retirar toda essa espuma do rosto. e eu volto pra falar pra vocês o que que eu achei desse sabonete de gelatina, gente. É uma gelatina de colágeno e com partículas de ouro. Passa aqui no nariz. Gente, o cheirinho dele é muito bom. Acabei de lavar o meu rosto e tô... Vamos olhar no espelho pra ver como que eu fiquei, que eu ainda não vi. Meu Deus! Eu tô 30 anos mais nova. Até parece. Brincadeira, gente. Bom, eu não vi tanto milagre assim. 30 anos mais nova, né? Mas vamos lá. Ah, gente. A experiência de usar a platina de colágeno juntamente com as partículas de ouro foi muito divertida. Eu gostei bastante. Eu acho que os chineses têm... Os chineses têm boas criatividades. Eu gostei muito porque é muito divertido. Mas, porém, eu achei, assim, muito difícil de lavar o rosto. Você tem que ter todo aquele cuidado pra você não estragar a sua esponja, né? Ah, eu vou ter que pegar aqui, gente. Você tem que tomar todo aquele cuidado pra você não estragar ela, tá? E o cheiro é muito bom. Gostei também. Vou colocar de volta. Tem um brilho espetacular de tanto partículas de ouro, tá? É uma coisa, assim, impressionante mesmo. Mas, é... Realmente, a pele fica muito, muito macia. Como se você tivesse passado um serum de beleza na sua pele. Você sente todo aquele deslizamento, assim, natural de colágeno. se você usar qualquer produto que contém colágeno, você vai sentir aquela pele bem deslizante, assim, bem lisa e ao mesmo tempo que gruda um pouquinho. Tipo, como o japonês e coreano e chinês gostam, que é aquela pele motimoti, que é uma pele, assim, bem estilo, isso aqui mesmo, que você aperta com todo, sabe, assim, ó. Pra japonês, isso é motimoti. E japonês gosta muito de produtos assim, que deixa a sua pele com esse efeito motimoti deles, que é como a colágeno mesmo, tá? É como se fosse um moti. E eu tô falando motimoti porque é um moti, se você tivesse aquela consistência de moti. Pra quem já comeu moti sabe que eu tô falando aquela consistência da massa, sabe? Realmente, é muito bom. Eu gostei de testar, eu gostei muito de estar aqui mostrando pra vocês o que que eu achei desse produto. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado de me ver testando produtos da China. Se você gostou, não esqueça do seu gostei. O seu gostei é muito importante pra você receber todas as notificações do canal. porque o YouTube não está entregando nossos vídeos mesmo com sininho. Então, você deixa o seu sininho ativado, deixa o seu gostei pra você estar sempre recebendo as suas notificações aí do nosso canal Flor do Oriente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gostou de me ver aqui fazendo teste pra vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho